Cansei de ouvir sofrimento alheio na mesa do bar Cansei de rir de quem quebrou a cara por se apaixonar Aí você chegou e mudou meu papel Eu que era juiz, agora virei réu E aí você chegou, complicou minha vida Eu fui me entregando e caí nessa armadilha E eu que tanto reclamava, agora tô sofrendo por amor Eu que tanto reclamava, agora tô pedindo por favor Alguém vem cá no bar, bebê, comigo que eu tô precisando De um ombro amigo pra ver se aprendo a lidar Com essa droga de amar Cansei de ouvir sofrimento alheio na mesa do bar Cansei de rir De quem quebrou a cara por se apaixonar Aí você chegou e mudou meu papel Eu que era juiz, agora virei réu E aí você chegou, complicou minha vida Eu fui me entregando e caí nessa armadilha E eu que tanto reclamava, agora tô sofrendo por amor Eu que tanto reclamava, agora tô pedindo por favor Alguém ficar no bar, beber comigo que eu tô precisando De um ombro amigo pra ver se aprendo a lidar Com essa droga de amar E aí